Bom dia meus amigos, aí ó Meu fogãozinho aqui A gente vai fazer uma carrinha de panela aqui, tá vendo? Ó Carrinha de panela, olha o fogo Que coisa mais linda, olha Pra vocês verem, ó Ó E aqui tá eu que sou o instrutor desse fogão Muito bom, feito com tijolo Duas camadas de tijolo, com a cadaria no meio Pra não Pra não esfriar o fogão Tá uma quentura boa Agora vocês ficam olhando, ó Agora vou tampar aqui, ó Ó Olha que trem Trem bom Vou tampar aqui de novo, ó Pronto, ó Ó Tampou E o fogo não apaga, o fogo cai lá dentro Você vê aí, não empreta a panela, ó A panela fica branquinha A gente passa o sabãozinho lá pra que a mãe fale pra depois E não em fumaça, nem em casa Aí o portão com o meu fogão, nem em casa, ó Olha lá em cima, na boca do chaminé Dá uma olhada, ó Ó Viu?